Outro acidente entre dois veículos foi registrado na região leste mineira, dessa vez na BR-116, próxima a Santa Rita de Minas. Oito pessoas ficaram feridas. Quem vai trazer detalhes desse caso pra gente é o nosso repórter Lucas Alves, que está aqui contando da 116, que infelizmente a gente sempre está falando dela aqui no noticiário, né Lucas? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nico. É isso mesmo. O acidente aconteceu aí no quilômetro 536, na tarde de ontem. Os dois carros estavam ocupados por quatro pessoas, oito pessoas envolvidas nesse acidente. Informações dão conta que os carros estavam na mesma direção e o veículo maior bateu na traseira do veículo menor, que tentava cruzar a pista em uma manobra arriscada. A BR onde ocorreu o acidente foi sinalizada pela equipe da Eco Rio Minas, que é a concessionária responsável pela administração da rodovia. Nico, apesar das imagens do susto, todos foram socorridos com ferimentos leves. Volto com você. Obrigado, viu Lucas? Estou vendo aqui as imagens aí. É, Lucas, é 381, é 116, é 259. O numeral não interessa, né? O interesse é que tem acidente pra todo lado. Esse trecho é um trecho bem sinalizado, inclusive, né? É, está recebendo intervenção da Eco Rio Minas. Que tristeza, né? Acidente pra todo lado. E é estraga, é aborrecimento. É tipo um engavetamento, né? É, tipo um engavetamento. Menos mal que a gente está falando só de feridos, né? E não estamos falando de morte. Obrigado, viu Lucas? Obrigado, Lucas.